Bom dia, meninas, bom dia, meninos. Olha eu aqui, de novo. Então, meninas, como vocês disseram no último vídeo, que eu estou meio que triste. É a situação, né? Não tem como você ficar feliz, né? A gente procura mascarar o problema, mas vamos indo, né? Fazer o quê? E eu vim aqui mostrar pra vocês que hoje é o dia de procedimento novamente aqui na Carliane, né? No grupo Carlos, pra fazer o meu pezinho tirar a órtese, trocar e dar um jeitinho no pé, né? Meu amor não veio hoje porque ele tá com tanto assim de coisa pra pagar. E vocês sabem como ele é ansioso pra pagar a conta. Esse mês passado ele esqueceu de pagar um cartão e aí o cartão não passou no mercado, o cartão não passou aonde, não sei aonde, ele foi ao banco e na verdade ele não tinha pago. Ficou muito nervoso, ele é muito, muito, muito ansioso desse negócio de conta, né? Diz que ele não veio hoje, mas ele mandou um beijo pra todo mundo. E a gente vai começar aqui hoje pelos pés, depois algumas coisinhas em casa. Tá bom, meninas? Vou mostrar pra vocês que ela já começou o barulhinho, ó. Pra tirar o barro do pé da Neidinha. Olha ali, ó, a Sardiana já tá tirando ali os macutas do meu pé. Tirou a órtese, agora ela dá uma lixadinha por cima, aí ela vai tirar as peles e os encarditos, né? Então bora lá, né, meninas? Hoje ela não quer aparecer, porque ela disse que não tá maquiada. Ela é linda. Queria tá maquiada, princesa. Mas deixa, né? Ela não quer, vamos respeitá-la. Meninas, cheguei lá da podóloga, toda linda, maravilhosa, né? Agora eu vou lá na casa do Merlin, porque ontem eu dei uma limpadinha lá, vou lá mostrar pra vocês. E mostrar a minha samambaia aqui, como que ela tá bonita. Depois, eu vou passar pra vocês o nome do remédio que eu tô colocando. Olha aqui, meninas. Olha que coisa mais maravilhosa, ó. Toda semana ela bota aquele monte de brotinho ali, ó. E nós vamos lá na casa do Merlin, eu e o meu amor, e eu vou levar o maio. Olá, meninas. Olá, meninos. Estamos aqui com mais um dia. Hoje é sábado, um sábado maravilhoso. Você vai ver o sol que tá lá fora. Lindo, meu. Ela vai mostrar, e agora o terreno lá foi cortado, a parada, a grama. Deve tá muito bonito. Nós vamos lá, nós vamos mostrar, né amor? Você vai ver. Mostrar a casa que eu limpei ontem, tá tudo limpinho, cheirosinho. Tá cheirosa. Tá chegando cliente, vai chegar hoje à tarde, né? Isso. Vão ficar quantos dias, amor? Sete dias. Sete, oito dias. Estão vindo de Maringá. Amigos do Ricardo, meu sobrinho, que teve esses tempos aqui. Vou mostrar pra vocês a Monique e o Mike. Aí, vamos lá na casa, vou mostrar pra vocês a casa também. Né, amor? Isso. Beijo. Princesa, fala. Oi, meninas. Oi, meninos. Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique, a princesa da minha mamãe. Olha meus olhinhos. Vocês não têm vés? Linda da minha vida. Hoje eu tô tomando banho, porque é sábado. Faz tempo que a minha mamãe não dá banho em mim. Filha, olha aqui, princesa. Fala oi pras meninas. Oi, meninas. Tchau, tchau. Beijo. Agora a minha mamãe vai botar o Mike, tá bom? Beijo, beijo. Beijo. Meninas, fala. Oi, meninas. Tudo bem com vocês, meninas? Eu vou lá na casa do médico, meu papai e minha mamãe. Né, filho? Vamos? Então vamos. Então vamos. Vamos, vamos. Corre. Corre. Vamos. Meninas, olha o dia. Olha o dia. Que lindo, maravilhoso. Olha o sol, o céu. Agora nós vamos lá. Né, filho? Ai, que delícia. Ai, que delícia. Olha que dia mais lindo. Tá um sol, um céu maravilhoso, umas nuvens lindas. Olha lá. Olha que dia, que dia. Abençoado. Vou mostrar a casa da Lúcia pra vocês, ó. A casa da minha amiguinha, Lúcia. Olha a minha florzinha, meninas. Olha aqui. Que coisa mais linda que tá. Ela dá flor o ano inteiro, essa amarela. Eu acho que sim, né? Vem, filho. Olha essa daqui, ó. Tá cheia de botãozinho. O dia tá lindo. Olha lá a Lúcia lá, enzibida. Oi, Lúcia. Fala tchau aqui pras meninas, Lúcia. Eles tão lá conversando, ó o povo lá. E aí, pessoal? Tudo beleza? Tudo bem, graças a Deus. Vão pra praia hoje? Já foram. Ah, já foram? Já foram, já foram. Ah, eu vou mais tarde. Tchau. Meu amor já foi lá na frente. E eu fiquei. Tchau. As flores da Regina. O meu amor tá procurando o Mike. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Vamos, mamãe. Vamos? Olha só. Vamos. Ele sabe onde que é. Ela vai direitinho, ó. Oi, Regina. Tudo beleza? Vamos, filho. Vamos, filho. Vamos. Vamos, filho. Vamos. Corre, papai. Corre. Sai olhando no telefone, tropeça, quebra o rabicó. Olha lá a grama. O menino cortou já, ó. Tudo ensacada pro lixeiro levar. Olha. Que lindo. Que lindo que ficou com tal, meninas, ó. Que pássaro é esse, será? Esse é o João de Bó, capiano. Acha? É. Ó. Chega lá, vou mostrar a casa pra vocês, como que ficou linda. Ó o Mike. O Mike adora vir aqui, porque tem um quintal, né, filho? Olha lá a pomba lá. É. Os pássaros, menina, vai lá comer. A comida, com meu amor. Daí vem aquelas pombonas lá, ó. Aí ele fez uma cerquinha em volta da casa. Olha ali o chupinho, ó. O preto, ó. Olha lá as pombas. Elas querem comer a comida dos pássaros. Meu amor, põe. Hoje, o meu amor vai lavar o banheiro aqui de fora. E... E lavar aqui o... A garagem. Olha lá, o meu amor fez aquela cerquinha lá, ó. Pra as pombas não entrar na casa. E comer as comidas dos passarinhos. Olha, meninas. Eu trouxe pra cá a minha planta. Olha que linda que ela tá. Limpei tudo. Ó o cheiro da limpeza. Ontem eu limpei tudo, meninas, ó. Deixei tudo arrumadinho pro pessoal chegar hoje. Limpei os armários. Em cima, embaixo. Limpei micro-ondas. Areei o fogão. Lavei esse banheiro de cima, embaixo. O cavap. Ficou tudo limpinho. Tudo cheirosinho. Os quartos. Troquei todos os forros dos colchões. Limpei tudo. Do piso, muito bem limpinho. Troquei aqui também das bicama, ó. Né? Da beliche. Agora vamos lá pro outro quarto. Limpei o freezer. Limpei essa geladeira. Limpei o freezer tudo por dentro. Por fora. Geladeira. Limpei todinha ela por fora. Limpei tudo por dentro. O freezer tudo limpinho. O armário. Aqui é o outro quarto. Tudo limpinho, higienizado. Esse armário eu limpei também. Troquei as capas. Lavei. Né? Esses dias eu lavei todas as cortinas. E vem, vem o fiscal aqui. Fiscalizar se tá tudo limpo. Né, filho? Nossa, mamãe. Tá tudo tão limpinho. Mamãe, tudo tão celoso. Né, filho? Vamos pra lá. Vamos. Vamos vistoriar agora. Lá fora. Vamos. Vamos lá fora. Vamos, mamãe. É o píncipe. Né, píncipe. Meninas, graças a Deus. Ele tá quase são da coceira. Tá coçando muito pouquinho. A barriguinha dele nem tem mais quase sinal da coceira. Tô fazendo o tratamento direitinho. E ele tá bem. Graças a Deus. Né, meu amor? Eu tô saladinho, meninas. A minha mãe cuidou de mim. E eu falei daquela coceira de garçada. Coçava, 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 coçava. Até solava. Eu até solava. De tanto que coçava. Né, meu amor? Vamos lá fora. Vamos. Eu adoro ficar aqui. Eu adoro. Eu adoro ficar nessa casa. Porque tem que entrar o chão. Tem pra chalinho. Meu amor, vai lavar tudo agora. Um sol lindo. Um gramado maravilhoso. Olha que vista, gente. Olha as árvores. Eu trouxe minhas plantinhas. Coloquei tudo ali, ó. Que delícia, né? Agora eu vou lá em casa fazer uma comidinha. Um almoço pra nós. Meninas, cheguei lá da casa do Merlin. E vim aqui preparar uma comidinha pra nós. Mas antes disso, vamos tomar um cafezinho, canadinha. Olha meus cabelos, meninas. Lavei ontem. E eu tô sem escova de cabelo. Por isso que o meu cabelo tá desse jeito. Eu preciso comprar uma escova. Vocês aceitam um cafezinho que o meu amor fez? Eu tava testando um esmalte aqui que eu vou fazer minha unha mais tarde. Eu tava testando pra ver qual que fica melhor. Eu vou mostrar pra vocês. o que eu vou fazer de comida. Delicioso. Eu vou fazer um macarrão, tá? Só um macarrão. Tá até aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó. Vou fazer esse macarrão. Já piquei, porque eu gosto dele picadinho. Eu não gosto dele comprido, não. Eu gosto dele picadinho. Eu já piquei, eu pico aqui dentro mesmo. Ó. Eu vou quebrando aqui dentro. Depois eu só despejo. Eu fiz um molho. E vou também, ó. Já piquei aqui, ó. Já piquei alho, cebola. Vou colocar mais uns temperos aqui. Que eu vou temperar uma carne, meninas. De porco, né? Pra fazer pra amanhã. Amanhã eu não quero comprar carne de boi, não. Assada, né? Que o meu amor compra, né? Eu vou fazer uma carne de boi. Aliás, de porco. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que vai ser? Ó, meninas. Olha. Essa. Um pedaço. Meu amor comprou dois pedaços de pernil. Mas eu achei muito. Então, eu vou fazer só um. Vou temperar bem temperadinho. Aquele alho que tá ali, né? Aquele tempero que eu fiz. Pra pôr pra assar amanhã. Pra gente almoçar. Aqui tá a água do macarrão. Que eu vou colocar o macarrão pra cozinhar. E aqui, meninas, está o meu molho. Olha que delicioso. Né? Bem suculento, ó. A minha carninha moída. Pra mim temperar o macarrão pra gente almoçar. É só isso que eu vou fazer hoje. Uma saladinha. Meninas, tá pronto. O tempero da minha carninha de porco pra assar amanhã, ó. Eu coloquei todos os temperos. E coloquei também um temperinho pronto que a gente compra pra carne suínas. Olha que delícia. Amanhã a gente vai assar e depois de assado. Eu coloco no Instagram, eu faço uns shorts pra vocês verem. Tá bom? Olha que linda. O cheiro tá maravilhoso. Eu envolvi com papel filme pra pôr na geladeira, pra não pegar cheiro na geladeira. E aqui está o nosso macarrãozinho suculento, molhudo, delicioso. Se vocês querem almoçar com a gente, pula pra cá. Eu fiz um panelão, ó. E aqui, meninas, uma salada tropical. Aqui em casa, todos os dias nós comemos salada tropical. Porque a gente mora no litoral e é muito quente. Então, a gente faz uma mistureba aqui, ó. Aqui tem carambola, manga, alface, cebola, temperado com mostarda, maionese, azeite de oliva, limão, sal. A gente mexe bem pra pegar o tempero e depois é só saborear. Vocês aceitam? Pula pra cá e venha comer com a gente. Meninas, eu já fiz o meu pratinho. Olha que lindo. Maravilhoso, né? O meu amor tá aqui do lado que chega a estar salivando. Vem comer com nós, vem. Olha que delícia. Que macarrão, que salada espetacular. Isso é muito bom. Isso é saudável. Vem comer com a gente. Que delícia. Meninas, agora é minha vez, ó. Hum! 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 Esse macarrão, né, amor? É. Uma delícia. Hum! Muito bem temperado. Com carne moída. Vocês viram, né, meninas? Eu troquei de roupa porque... Muito quente. Olha, nisso. Ficou legal. Ventilador. O meu amor terminou de lavar a garagem lá da casa. Chegou, tomou uma ducha. Agora nós estamos almoçando. Meninas, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vão lá. Dá os likes, comentem. Né? Compartilhem. Eu quero agradecer a todos e a todas que fizeram oração pela minha nora, pelo meu filho, pela família da minha nora. Muito, muito, muitíssimo obrigado. Que Deus possa retribuir a vocês a cada ave maria, a cada pedido pra Jesus, pra que amparasse a minha nora e aliviasse o coração dela da dor que elas estão passando, né? Muito, muito, muito obrigado. Eu oro por vocês também, dia e outurnamente. Vocês sabem que vocês são muito importantes pra mim. Eu tenho compromisso de chegar aqui e falar com vocês. Quando eu não gravo vídeo, que eu não posso, é por força maior. Eu sinto falta. Eu sinto necessidade. Esse encontro nosso, dia sim, dia não, pra mim, é um alimento pra minha alma, é um alimento pra minha vida, né? Vocês são muito maravilhosos. Vamos agradecer o nosso dia, vamos agradecer o nosso alimento. Eu quero agradecer a presença do meu amor na minha vida. Eu quero agradecer a Deus por tudo de maravilhoso que Ele me dá, né? Acima de tudo, gratidão, meninas e meninos, gratidão por tudo. Vocês sabem que vocês são muito importantes pra mim. Que vocês moram no fundo do meu coração. Que vocês fiquem todos com o Divino Espírito Santo e que tenham um domingo abençoado com seus familiares. Abrace cada um, beije, dê atenção, porque a gente nunca sabe qual será o último abraço. A gente não sabe qual será o último encontro. Então, vamos aproveitar o máximo tudo aquilo que a gente pode fazer hoje. Não é verdade? Eu peço que vocês continuem orando por a gente, que a gente continue orando por vocês, tá? E vocês sabem que nós amamos vocês desse tamanhão. E até o próximo vídeo ou vlog. Beijo.